Firmar cabeça. O que será que significa isso? Porque ainda é uma dúvida recorrente, principalmente para aqueles que estão iniciando na religião de Umbanda. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá! Olá, meu irmão, olá, minha irmã! Sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças-feiras. Pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos que vêm acompanhando o canal, que vêm deixando os seus comentários, os seus pontos de vista. É muito importante para o canal e para o algoritmo do YouTube entender que estamos produzindo um bom conteúdo. Então, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Estamos chegando a quase 300 inscritos. Uma hora a gente chega lá com muita fé, perseverança e, claro, trazendo conteúdo que possa vir ajudar humanistas que estão entrando na religião, simpatizantes que estão conhecendo e, claro, aquele que já é mais antigo de casa, mas que quer dar uma reciclada em algumas coisas, em alguns aspectos ou trazer coisas novas para seus termos. Para começarmos a falar do segredo sobre firmar cabeça, primeiro vamos entender o que significa o firmar cabeça. Quando os dirigentes, pais de santos, sacerdotes, até mesmo os guias mentores espirituais falam firma cabeça, firma cabeça, firma cabeça, filha. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que firmar cabeça é o processo de concentração para a atividade mediúnica. Nós já falamos algumas vezes aqui no nosso canal que ser médium é sinônimo de ser um canalizador. O que isso quer dizer? Que nós, seres humanos, espíritos, vivendo uma experiência humana, quando vamos fazer o uso do dom mediúnico, nós servimos de ponte de comunicação para o mundo espiritual e a espiritualidade que nos acompanha, haja vista também que outras manifestações espirituais podem estar fazendo uso da canalização desse médium para os trabalhos. E isso não é uma coisa simples, como, por exemplo, fechou o olho, vai para frente, vai para trás, vai para frente, para trás, acabou. Não, não é assim. Existe todo um processo, existe um processo de concentração, um processo de conexão com o plano espiritual. E é isso que significa o firmar cabeça. É o processo prévio aos trabalhos em que nós nos comunicamos, fazemos uma pré-comunicação com a espiritualidade, seja com os guias, com os orixás ou até mesmo com Deus. E, dessa forma, nós servimos de ponte de comunicação da terra para o plano espiritual e do plano espiritual para cá. Gera muita dúvida, porque não é todo terreiro, toda casa, infelizmente, que explica em minúcias o que significa esse firmar cabeça, como fazê-lo. Claro, é uma coisa que, se nós formos destrinchar, de fato, é algo muito abstrato. Mas isso não impede de nós desenvolvermos técnicas, métodos, para que possamos facilitar esse processo de concentração. E esse processo de concentração, meus irmãos e minhas irmãs, ele não começa, por exemplo, 15 minutinhos antes da agir. Não, não. Isso é uma coisa que se prolonga. O processo de firmar cabeça, vejam bem, firmar. Que rito, que prática, dentro da Umbanda, que nós temos esse mesmo verbo e que ele se torna um substantivo? A firmeza. Ou seja, esse firmar cabeça se trata do seu pré-trabalho. O que é o pré-trabalho? É uma semana antes de todo o trabalho mediúnico. E é embasado nisso que eu vou estar passando para vocês algumas dicas, segredos realmente valiosos, que, por experiência própria, tanto como dirigente, como umbandista, são extremamente efetivos na hora de poder firmar, concentrar e estar o máximo conectado possível com os amigos espirituais. A primeira dica que eu deixo aqui é fazer firmezas com constância. Quando eu digo firmezas, pessoal, esqueçam aquela ideia pré-concebida que vem dos nossos irmãos, do candomblé, que, para a firmeza, tem que ser aquela coisa pomposa, cheia de elementos, cheia de adereços. Não. Tem problema? Não, não tem. Se você tem posses para fazer isso, faça. Porém, é uma coisa que o meu padrinho querido, seu Zé Pilindra, sempre fala. O menos, quando ele é feito com fé, ele vale mais do que o próprio exagero. Portanto, fazer essas firmezas regulares é bom para quê? Vamos dar um exemplo. Supondo que você, meu irmão, você, minha irmã, está no começo da sua semana. E, nessa semana, numa sexta ou um sábado, cada casa escolhe um dia específico para poder trabalhar, vão trabalhar com pretos velhos, certo? Então, se você já trabalha, se você já tem essa aproximação com os guias espirituais, o que você faz? No começo da semana, você já vai fazer um processo de firmeza. E o que você vai precisar? Você precisa apenas de uma vela. Uma vela de sete dias, preferencialmente, para você seguir esse processo durante toda a semana. uma xícara de café ou um copinho de café e um fumo, cachimbo, cigarro. E, nisso, nessa vela, por durante sete dias que ela queima, todo dia, no mesmo horário, você vai lá e faça as suas orações. Peça para seu preto velho, conforme o exemplo, se achegar, aproximar mais de você e estar conduzindo mais a sua semana. Digamos, tomando a frente da sua semana, dessa semana especial que vai trabalhar, para que vocês possam começar um processo de conexão. Eu sempre falo aqui no canal que os guias, eles são muito mais envolvidos do que nós. Todos eles. Todos eles, de preto velho a enxumilhinho, são todos muito mais envolvidos do que nós. Se eles são, perdão, mais envolvidos do que nós, quer dizer que eles estão aqui em cima. E nós estamos aqui. Para eles poderem chegar até nós, eles têm que densificar a energia deles. E nós temos que elevar a nossa energia. Como que isso acontece? A elevação da nossa energia é a contrapartida da firmeza. A firmeza vai montar uma egrégora, uma conexão com determinada entidade. Pode ser preto velho, exupo, imagina, enfim, que seja. Então, você vai se elevando. E nesse processo, o preto velho, que é uma entidade muito evolvida, ela vai descendo, 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 até chegar ao próximo, muito próximo, que aí na sexta-feira você já vai estar num processo de conexão. Você vai fazer as suas obrigações, como, por exemplo, tomar o seu banho de ervas, vai firmar para seu orixá, firmar para seu anjo de guarda, e os demais ricos que a sua casa adota. E quando chegar, meus irmãos e minhas irmãs, o toque para preto velho, você pode ter certeza que você vai sentir a energia de forma muito mais sensível. Ou seja, nesse processo todo em que você firmou para seu preto velho, é porque você quis se achegar mais, e ele se achega a mais a você. Faça essa experiência, depois deixe aqui nos comentários como que foi. Como que foi a sua experiência em fazer essa conexão bem prévia com o preto velho, no caso, né, que eu dei o exemplo, pode ser para qualquer outro riva, outro guia espiritual, depois você me fala qual foi a sua experiência. A segunda dica que eu deixo aqui, além de uma dica, é uma coisa que deveria ser adotada em todos os terreiros. Todos. Sem exceção. Quando nós estamos perto dos trabalhos, meus irmãos e minhas irmãs, dez minutos, meia hora antes, não é horário para conversinha, não é horário para fofoca, aliás, horário para fofoca não existe, né? Fofoca é uma coisa terrível, mas no bem é o caso. Não é horário para ficar conversando coisas esporádicas. Por quê? Vejam bem, você, meu irmão, você, minha irmã, você chegou da rua para o terreiro, Ou seja, você passou por várias encruzilhadas, você passou por vários pontos, aonde energias vão se agregando no seu soma, ou seja, nos seus corpos espirituais, enfaticamente no seu dupletérico, que é uma peneira que segura essas impurezas. Quando você vai tomar os seus banhos de ervas antes de começar os seus trabalhos, você vai estar limpando esta terra. Ou seja, teoricamente, você está pronto para poder entrar no solo sagrado, para poder fazer suas firmezas, fazer suas orações, seus agradecimentos, para poder começar os trabalhos. Agora, me digam, se meia hora antes da gira, antes dos trabalhos, como queira chamar, você começar a falar do vizinho, falar da vizinha, ou então reclamar do trabalho, pode ser também, ou então daquela discussão que você teve com a sua mãe, ou com o seu irmão, ou com o seu pai, enfim, que seja. Ou seja, essas energias que você purificou com o banho, elas vão voltando, essas pequenas partículas negativas, e elas vão, como que eu posso dizer, penetrando de novo no seu dupletérico. O que é essa peneira? Aí o que acontece? Quando você não segue uma ritualística própria, pré-trabalho, acontece o seguinte, você acaba tendo mais dificuldades em firmar a cabeça para o guia espiritual, e até mesmo firmar a sua cabeça para o trabalho em si. Por quê? Porque o guia, antes dele chegar no processo de incorporação, ele vai ter que te purificar por inteiro. E isso é um processo que leva um relativo tempo. Por isso mesmo que, quando vai ter a gira, meia hora antes, 40 minutos antes, se não for possível, que seja 10 minutos, é entrar no terreiro em silêncio e faça as suas orações, faça os seus pedidos, faça as suas firmezas, faça a sua ritualística, começou os trabalhos, é hora dos trabalhos. Pronto. Dessa forma, você consegue manter a purificação que o banho deu, que a defumação vai te dar quando tiver a liturgia, a ritualística da defumação, e assim você consegue uma conexão melhor com a espiritualidade que te acompanha. Uma terceira dica que eu posso estar te dando também é que você crie o hábito de fazer meditação. Não meditação no terreiro em si, mas criar o hábito de meditar até mesmo na sua casa. O processo de meditação é muito utilizado principalmente na terapia holística, aonde nós entramos num estado de vazio, mas é um vazio sadio. É quando nós criamos a faculdade de poder esvaziar a nossa mente, principalmente de problemas, aqueles estresses, aquelas coisas complicadas durante a semana. Quem não tem? Não é mesmo? E a meditação pode te ajudar muito nisso. Você pode começar do basiquinho, todos os dias, por durante cinco minutos, você vai e adote uma prática de meditação a seu contendo. É muito bom, não somente para a Umbanda, para firmar cabeça, ter uma facilidade em firmar cabeça, mas até mesmo para o seu cotidiano. Essa capacidade de nós podermos ter um relativo domínio sobre o nosso subconsciente, que é um ambiente inóspito, é um ambiente cheio de imagens caóticas, desordenadas, que nós não temos controle, a meditação vai te ajudar a ter um certo domínio. E, automaticamente, você vai ter até mais clareza na resolução dos seus problemas. E a quarta dica que eu deixo, pisou no terreiro, você entra. Os problemas ficam lá fora. Isso, infelizmente, é um problema em todos os terreiros de Umbanda. As pessoas, elas vão para a gira, muitas vezes, digamos assim, motivadas mais pela obrigação do que pela própria fé que sustenta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, a pessoa teve uma semana complicada, uma semana conturbada, uma semana que, às vezes, sei lá, brigou com o esposo, ou então teve um problema muito chato no trabalho, ou teve algum problema com um amigo, ou então a cabeça está muito compenetrada nas dívidas, enfim, o que seja, e a pessoa entra no terreiro sem deixar esses problemas lá fora. E isso, claro, é um dificultador tremendo na hora de firmar a cabeça, não somente para a espiritualidade, mas para o trabalho mediúnico, no contexto geral. Eu falo do trabalho mediúnico em contexto geral, pessoal, porque não necessariamente você precisa incorporar para poder estar trabalhando como um bandista. Muitas vezes você não vai incorporar, mas a sua energia está presente naquele terreiro, e a sua energia é uma das grandes responsáveis pela sustentação dos pilares energéticos daquela casa. Isso acontece com muita frequência. Nós temos várias casas com médiums que ainda não estão incorporando, ou então que não incorporam, porque tem alguma outra faculdade mediúnica preponderante, mas eles estão lá e eles são acessos fundamentais. Tanto que quando esse médium falta nos trabalhos, seja por qualquer motivo, nós sentimos, as pessoas mais sensitivas, as energias, sentem que está faltando alguma coisa, que está faltando um pouco de firmeza. E, então, por isso mesmo que eu digo, você entrou para o terreiro, os seus problemas acabam no terreiro. Depois você vai resolvê-los. Porque os problemas, como eles causam desatenção, nos desconcentra, nos estressa, nos deixa ansiosos, eles automaticamente são bloqueadores de energias positivas. Portanto, você entrou no terreiro, você deixa seus problemas para resolver depois. Lá é a hora da caridade, é a hora da manifestação do Cristo em nossos corações. É a manifestação da bandeira de Oxalá sobre todos nós. Então, lá não existe espaço para que os seus problemas superem você. Mas lá é a oportunidade para que você tenha clareza de superar os seus problemas. Nada impede, por exemplo, depois de atender os consulentes, ou seja, acabarem os atendimentos, você, como um filho de fé, ir até o guia-chefe da casa ou qualquer guia que esteja incorporado para pedir auxílio, para poder pedir o norte. Nada impede. Por isso mesmo, que quando nós temos muitos problemas e nós vamos para o terreiro, é uma grande provação. Por quê? Porque quando nós vamos para o terreiro, nós vamos nos conectar ao nosso sagrado. Nós temos que mostrar os problemas que nosso Deus, nossos orixás e nossos guias são muito maiores do que eles e não o inverso. Meu irmão e minha irmã, se você seguir essas quatro dicas que eu passei para vocês, vocês vão melhorar muito esse processo de firmeza, vão trabalhar de forma mais expansiva com os guias, vão trabalhar de forma mais expansiva com o elo de corrente da casa e estarão cada vez mais aptos às benesses da espiritualidade sadia, à espiritualidade superior que nunca nos desampara. Muito pelo contrário, muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nossa fé é desafiada, mas desafiada com o intuito de evolução, para que possamos sempre corrigir as nossas falhas e auxiliar na extração da nossa melhor versão como pessoas, como umbandistas e, claro, sempre visando o bem ao próximo, a caridade, a amorosidade e tentando auxiliar no processo de pacificação desse mundo que está cada vez mais doente, infelizmente, mas nós temos fé e quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo, não se esqueça, claro, de se inscrever, você tem algo a mais a poder comentar, complementar nesse vídeo, fique à vontade nos comentários, será um prazer interagir com vocês como nós temos interagido aqui no canal nos últimos meses e compartilhe o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!